Bom, galera, bora lá pro segundo capítulo, né? Leste Europeu, 24 de dezembro de 2012. Interessante, ó. Um pouco antes daqueles acontecimentos que a gente jogou com o Leon, né? Naturalmente. Pelo que eu tô vendo, mano, esse daí vai ser bem diferente do que foi com o Leon, né? Eles tem uma pegada muito mais de missões aí, realmente, do Exército. O que é o PSA e o nosso trabalho é salvar o mundo do bioterrorismo. E o único jeito que nós vamos fazer isso é por se juntar juntos. Ninguém é expediável. Exatamente. Agora, cada e cada um de vocês pode estar pronto para morrer por nossas razões. Mas é o meu trabalho de fazer certeza que todos vamos passar por isso vivos. Agora sim, Chris voltou, né? Siga-se, Vin. Desculpa, senhor. Oxi. O cara ia chorar. Sério. Não na minha assistência. Entendido? Sim, senhor. Vin, dê-nos o update. Sim, senhor. Os guerrillas estão usando uma nova espécie de B.O.W. O comando está chamando-lhes Juavo. Eles são extremamente inteligentes, extremamente fortes e têm a capacidade de mutar em resposta ao trauma físico. Não é o trauma. Tudo bem. Você sabe o negócio. A partir de três equipes. Perde-se. Você tem, senhor. Sim, senhor. Você é o doceano, né? Sim, senhor. Finn McCauley, senhor. Eu sei que você está nervoso, Finn. A equipe tem o seu lado, ok? Sim, senhor. Eu vou dar tudo isso que eu tenho. Legal, velho Pris ainda tem esse lado aí de cuidar bem da equipe, né? Eu sempre vejo que é tão incrível Eita, melhor não comentar, né? Mas, pô, ele mostrou um lado... Paisão, né? Realmente líder Eita Bora lá, se preparar, né? Porque daqui a pouco começa uma treka Bora lá, se preparar, porque daqui a pouco começa a treta Cara, se preparar, faz-me, Alfa Team, engajar Eita gota véi! Vem aqui, HQ. Estamos tomando fogo com os dois de heart. Engageando o inimigo. Comprei isso. Cuidado após esses soldados. Deixe a cidade sob controle. Tem alguém ali, né? Toma. Pegou. Alphatine, venha. Como você está fazendo o seu objetivo agora? Estou seguro que não podemos oferecer alguma ajuda. Comprei isso. Vamos lá em um pouco. Vai, vai, pisa. Beleza. Beleza, recarrega aí, meu parceiro. Bora lá, com calma. Bora lá. Espera aí daqui. Aqui. Toma. Beleza. Esse canto é topo aqui para tirar. Beleza. Espera aí, espera aí. Vamos recuperar um pouquinho da vida. Cadê os caras, véi? Aqui será que dá para ficar? Beleza. Já não tem mais nada. Espera aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Espera aí, espera aí, meu parceiro. Sai daí, sai daí. Ui, droga. Toma. Beleza. Deixa eu... Aí, beleza, beleza. Deixa eu pegar aqui. Dez. Tem pouca bala, né, mano? Desde aqui, ó. Vamos pegar aqui. Chega. Vou correr para cá. Aqui não tem ninguém, beleza. Espera aí, meu parceiro. Tem os caras tudinho atirando aqui. Tem que procurar o melhor ângulo, né, galera? Cadê os caras de aqui, meu parceiro? Bora voltar lá. Bora lá para o portão. Bora. Toma. Aqui uma roupa. Eita, gota. Aí não, né, meu parceiro. Passar por cima da gente também não, véi. Mas bora, bora. Toma. Aqui é o mesmo que eu aqui. Novo, aliás. Acabou o carro lá, Elfa. Volte aí, tá? Novo que a nova espécie a HQ nos vaga? Não os caras nem a faz preços! Esse não é o nosso nosso classe normal de inimigos! Eita, gota, velho. Sai daí, sai daí. Você entendeu? Chris. Volta, volta. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Vou ter que trocar a bala aqui. A arma, na verdade, mano. Essa daqui, velho. Bora lá, bora lá. Beleza. Ah, os caras já mataram, né? Tem alguém ali em cima? Aparentemente não, né? Tem ali, ó. Toma, beleza, beleza. O cara já tinha dado muito tiro e daí já foi GG. Mas ali foi vacilo meu, hein, galera? Vou entrar cá com tudo. Beleza. Toma. Beleza. Ih, pô, volta, velho. Já foi se transformando ali ele. Pera aí. O quê? Aí se transformou ele, hein, galera? Pera aí, pera aí, meu parceiro. Deixei ele aparecer ali, né? Minha fumaça. Cadê ele? Tá vindo ali. Beleza. Não entendi a fumaça. Beleza. Toma. Toma. Beleza, na cabeça. Ok, galera. Bora lá. Cadê, 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 cadê? Pera aí, deixa eu pular aqui, né? Bora, 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 bora. Beleza. Boa, meu parceiro. Pera aí, deixa eu recolher logo aqui. Caraca, velho. Brabo, hein? Bora. Vamos subir a escada agora. Agora sim. Beleza. Bora lá, meu patrão. Só teve o vacilo ali. Que o carro ia passando por cima de mim, né, galera? Ó, tem um gigante ali, velho. Que top, mano. Caraca, velho. Esse gigante é brabo, hein? Mano, eu fico imaginando, na época, o pessoal vender um gráfico desse, né? Hoje é bacana esse gráfico. Mas antigamente era o top, né? E do 5 para o 6 já melhorou muito mesmo sendo da mesma plataforma, velho. Olha, o que é gigante? Eu não sabia que eles vieram na extra-lota. Quanto de novo a espada está aqui? Sai de aí, sai de aí. Sai de aí, sai de aí, meu patrão. É ali, com certeza, hein? Pera aí, pera aí, deixa eu voltar aqui. 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 Oi, 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 sai de aí, sai de aí, velho. Beleza, pulamos pra cá e ele vai vir pra cá, com certeza, né? Pera aí, temos um novo V.O.W. nas nossas caixas. Eu tenho a energia de energia de energia, agora! Estão movendo a barricade agora, senhor. Eu vou estar lá, assim que eu puder. Estão movendo a barricade agora, com certeza, né? 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 Vou pegar aqui tudo que dá pra eu pegar, né? Beleza. Oxi, sai daí, velho. Peraí, peraí, mano. Não vou perder tempo com esses otários, não. Ah, eu vou ter que fazer a volta, né? Eita, não, droga. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver aqui. Será que daqui ele consegue me atacar, velho? Não, não é aqui, não. Peraí, eu acho que dá pra ainda derrubar ele, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Deixa eu subir aqui. Pra ver se de cima fica mais fácil de atacar ele, velho. Fica top, mano. Se não, sim, né? Peraí, daqui, daqui, bora. Bora, bora, bora. Daqui ele não vai conseguir atacar ele, né? Ele vai ter que voltar. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Não, não sabia que tinha algum golpe, velho. Beleza, toma. Eu sabia que ia ter algum golpe, velho. Oh, é isso aí, velho. E o tanto chegou agora, hein? Derrubar ele, beleza, beleza. Esse gigante, mano, ele parece ser mais brabo do que os outros de hoje, né? Eita, caiu. Vai fugir? O que é que a gente vai atrás dele, mano? A rua está bloqueada por um B.O.W. Change course from Route 1 to Route 4. Estas coisas são enormes. Eu não sabia que o B.O.W. tinha que conseguir isso. Eles estão dando novos coisas. Eles podem fazer qualquer tipo de show que eles querem. Sai daí, da frente, Chris. Espera aí, vou ter que ir acompanhando o cara, né? Beleza. Será que a gente vai ter que ir por cima, velho? Oh, já tem cara aqui, né? Oh, já tem cara aqui, né? Estão em cima, certo? Não, 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 não. Beleza. Espera aí, espera aí. Deixa eu pegar aqui também. A gente tem que pegar um canto mais protegido. Ui! Beleza. Faz quatro tiros do nosso companheiro ali, né? Beleza. Eu vou usar a adícita para ir para ir para o lado. Ajeita na mão! Coloque na caça de nós! O E.P.C. está deslizando! Toma, volta agora, Chris. Bora, 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 galera. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada, né? Tem uma escada aqui, ó, lateral, pra eu subir. Bora, 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 bora. Mano, às vezes eu subo e deixo o cara pra lá, né? É, aqui não tem nada, na verdade. Bora, bora, bora. Pera aí, pera aí. Tem gente ali em cima, ó, véi. Desgraçado, ó. Toma na cabeça. Toma. Foca, foca. Beleza, meu parceiro. Tem mais alguém aqui em cima, véi? Não tem. Aqui não, né? Deve ser lá na frente. Beleza. Toma na cabeça. Bora, 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 bora. Calma, calma. Cadê, cadê os caras? Eita pega, véi. Ajuda aqui, pô, na cobertura. Beleza. Ajuda os caras que tão ali, véi, ainda, ó. Beleza. Meu irmão foi dando uma na cabeça dele e ele devolvendo aqui, ó. Toma. Beleza, toma, na cabeça, ó. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Precisa recuperar a vida, né, véi? Eu não tenho nada pra recuperar a vida e parece que eu já tô com pouca bala também, véi. Bora lá. Beleza, recarrega aí. Meu amigo e o tiro não pegando ele também não é, patrão. Vamos recuperar a vida aqui um pouquinho, bora. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Toma. E é isso, né? Aqui foi. Bora. Beleza, 20 metros. Bora lá, seguir, mano. Será que tem alguma coisa aqui, véi? Bora subir aí e pegar os últimos recursos pra gente poder prosseguir ali, ó. Esse daqui já finalizou. Bora. Beleza. Vamos pular aqui, né? Mais rápido. Aqui ele não teve a opção de se abaixar, mano. Pelo menos eu não soube qual era... Eita, pega. Ui. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Tô com pouca vida. Pera aí, mano, pera aí. Vai daqui mesmo. Será que daqui eu acerto alguém? Se eu acertar alguém também consegue me acertar daqui, né? Toma. Beleza. Eu achei que eu consegui ser um pouco estratégico, né? Aparece aí das caras. Toma na cabeça. Beleza, equipe. Toma. Beleza. Beleza. Ali é alguém não, véi. Eu acho que não é não, né? É não. Beleza, mano. Fim, vem aqui. Eu preciso de você esplodir o espetáculo. Eu estou com ele, senhor. Estou fazendo as caras agora. Fim, vem aqui. Eu preciso de você esplodir o espetáculo. Eu estou com ele, senhor. Estou fazendo as caras agora. Boa. O carro de trem está parcerando o caminho. Este caminho vai ter um erro. Não vai. Eu vou derrubar da caras e acertar um caminho. Eu preciso de você cobrir para me para a minha volta. Eita gota. Cubra fim. Beleza, mano. Vamos cobrir ele ali, ó. Vou pegar esse ângulo aqui. Cadê os caras? São ali e outros. Eita gota. Cadê? 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 Beleza. Cadê os caras? Cadê os caras, velho? Beleza. Aqui. Ah, beleza. Ah, beleza. Eita. Tem um grandão ali, velho. Será que ele vai subir aqui? Beleza. Aqui foi. Estou trabalhando rápido aqui. Vem aqui! Beleza. Beleza. Pera aí, pera aí Pera aí, eu tenho que trocar a arma, né? Beleza Eu esqueci como é que Se abaixa aqui, velho Toma, beleza Beleza Toma, beleza Cadê, cadê, cadê? Oito segundos, cinco e já vai acabar, mano Ainda bem que deu tempo Quanto tempo, Finn Quanto tempo Bora, 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 bora Bora, meu parceiro Ainda não, ainda não, né? Acabou não ainda, velho Beleza, beleza Beleza, beleza Toma Eita Sai, sai, sai Corre aí, meu parceiro Pera aí, pera aí, pera aí Não, já vai explodir, velho Vai, 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 vai Na cabeça aqui, ó Oi, oi Beleza Beleza Eita Eita Gota Sai aí, sai Sai aí, sai O cara tá mandando bazooka, né, velho Eu não vi, velho Ajuda aqui, meu patrão Ajuda aqui Beleza O cara tá mandando bazooka Eu esqueci disso, velho Desse detalhe, né? Toma Morrendo mesmo assim, vai Beleza, beleza Pera aí, pera aí Eu vou ter que encontrar um canto bom aqui Pra me esconder, né, galera De quem estiver de longe Meus ataques vão ser só pra quem tá perto, velho Pera aí Ah, beleza Eu tinha que me esconder só aí E daí é só correr, né Beleza, beleza Oi Os caras ficaram pra trás Era só me aproximar, mano Quando é a primeira vez a pessoa jogando é fogo A próxima vez a pessoa jogando é fogo Marcarечение Caraca Marcar 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 Marcar